Fala galera que acompanha o meu canal KleinMotors, Mecânica Automotiva aqui no YouTube. Vamos de novo para a Kombi? Com boas a hoje, está nas alturas aí, em cima dos cavaletes. Vamos fazer uma pequena manutenção nela. Toda Kombi tem aquela folguinha no volante, vocês não sabem. E essa aqui não está muito diferente, então eu fiz mais de 4 mil quilômetros com ela com a folga do volante. Vocês vão pensar, Mec, mas por que você não arrumou isso antes? Galera, tinha prioridades e prazos, né? Prioridades era fazê-la funcionar com segurança para ver até aqui. Prazo não tinha, prazo curto demais. Então, agora está tudo cegado, a gente chegou na casa nova, tudo certinho. Vamos arrumar. O que é isso? É aquele pino roletado para a Kombi. Olha que coisa linda aí. Olha ali, tem roletos aqui dentro. Então esse pino substitui aquelas buchas de bronze que vai lá no agregado e o rolamento faz toda a função. Vai deixar o volante mais preciso e mais leve. E espero que isso aconteça, né? Porque aquela folguinha no volante, cara, está doendo o ombro pra caramba, né? E a Kombosa vai ter que rodar bastante ainda porque eu tenho muita coisa para fazer com ela. Vamos lá ver a folga no pino. E aí, turma, ali no centro do vídeo, bem na ponta do macaco, aqui assim, nós temos a caixa com o pino de centro, como vocês estão vendo aí. Eu vou fazer uma mexidinha na roda para vocês verem a folga que tem ali. Vocês conseguem ver ali? A parte superior, aquele braço, como mexe, ele joga para o lado. E jogando para o lado, ele tem essa folga aí que prejudica a gente. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou desmontar aquilo ali, arrancar as buchas lá de dentro, tirar o pino fora e substituir pelo pino roletado que nós compramos aí. Bom, turma, está aqui, ó. Já está removido o pino, né? Esse aqui é o pino antigo. Vocês estão vendo aí? Ele é um pino cônico aqui, né? Onde tem as duas bacias também cônicas. Ô, foco, hein? Ó. Duas bacias também cônicas, né? E as porcas estão aqui. Ó, aqui, foco, 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 foco. Ali, ó. Está vendo, ó? A porca é cônica. Aí tem uma contra-porca que travaria tudo. E aqui, ó. O pessoal já, como vocês podem ver aí, já soldou ali, ó. Para tentar achar o meio de travar. É um sistema ajustável. É um sistema ajustável ruim. Por que ruim? Porque ele trabalha por arrasto. Vamos focar aqui. Focou, ó. Porca cônica. Cubacônica. E ela trabalha aqui, ó. Por arrasto. Tecnicamente, tiraria a folga. Mas o arrasto, o quanto vai deixar a direção pesada, é enorme, né? Então, nós vamos substituir hoje por esse pino aqui. Um pino que eu comprei no Mercado Livre. Esse pininho eu paguei R$ 77,00 mais R$ 10,00 de frete. Né? Duas porcas travante. E mais uma arruela de trava de segurança. Uma bacia cônica aqui, né? Uma arruela cônica. Um kit de esferas. Pino superior aqui também, ó. A bacia superior. Vamos ver se pega foco aqui. Focou? Não focou? É, minha câmera tá ruim de focar. Pronto. Ó. Aqui dentro vai uma graxinha. Esse aqui vai rolar. Vai um por cima, um por baixo. E tá tudo certo. Mesma coisa aqui no pino, ó. Mais uma outra cuba. Mais uma gaiolinha de esferas. E mais uma arruela. Fechou? Eu vou começar a montar ali e já chamo todo mundo aí pra ver. Tá rigorizado, ó. Temos uma bacia já batida aqui em cima. E uma bacia batida aqui embaixo na Kombi, ó. Esse pino de graxeira eu não tenho mais. Mas que também não é problema. Eu comprei esse kit pino aqui, ó. Ajustável com rolete. O mais barato possível que eu achei no Mercado Livre. Porque o dia que eu parar pra restaurar essa Kombi como deve, né. Todo esse agregado aqui, ó. Eu vou tirar fora e vou mexer nele bastante. Inclusive essa parte aqui, essa gaiolinha. Deixa eu tentar melhorar com claridade. Essa gaiolinha aqui, ó. Ela é soldada aqui, aqui embaixo e em cima. E eu vou arrancar fora e botar outro. Porque ela tem aqui uma folguinha, ó. Na própria gaiola. Espero que com esse pino eu consiga melhorar pelo menos o volante. Pra não poder manobrar a Kombi, né. Mas essa gaiola o certo seria trocar, né. Porque aqui tá estourado. Ela já tem a folga na própria estrutura dela. Então não tá legal. Essa aqui ainda é um sistema. Deixa eu tirar o zoom. De embuchamento, ó. É um sistema muito arcaico. É horrível. Sempre cria folgas. Então o que eu vou fazer? Eu parando pra fazer, eu vou desmontar tudo. Troco os roletes aqui de dentro. Mantenho a mesma manga e compro aquele kit. Onde a gente substitui o sistema de embuchamento por pivô. Aí sim fica muito melhor o carro, né. E também eu tenho que ver um outro sistema aí por causa da direção, né. Eu acredito aqui, eu já estive dando uma olhada, se eu inverter essa manga aqui pro outro lado, eu consiga trazer esses braços pra parte da frente aqui, né. E aqui na frente, eu poderia então estar adaptando uma outra caixa de direção. Aí que eu já vi muito de Monza, Celta e tudo, né. E fazer todo o sistema de ligação pra cá. É um trabalho bem complexo. É um trabalho difícil de fazer. Mas tem muito projeto aí no YouTube e é viável, né. A gente já viu que funciona. Tem gente andando assim já. Eu já vi uma com caixa de Celta, caixa mecânica do Celta. E o rapaz aí colocou uma coluna elétrica do I-30. Ficou bem interessante o projeto. Mas aqui, de repente, uma bomba eletro-hidráulica aí do Astra ou da linha Peugeot e uma caixa de direção hidráulica normal, com um projeto bem legal de adaptação, fica bom também. Mas vamos lá. O nosso intuito aqui hoje agora é botar uma graxa aqui e aqui, sentar as gaiolinhas, passar o pino aqui pra cá, ajustar ele, montar e testar ali a folga no volante e ver como é que vai ficar. Então, galera, tá aí, ó. Pino já instalado. Tá? Como é que vem? Vem pino, roela, rolete, bacia. Bacia, rolete, roela, porca, trava de porca e contra porca. Se ajustou, que ela fica firme, ó, você mexe com a mão, ó, facinho, não tem mais folga aqui, tá vendo ali? E é isso aí, bem lubrificado, totalmente cheio de graxa e é isso que a gente precisa. Agora é só vir com essa outra peça aqui, ó, que ela tem que vir e encaixar ali, a gente bota o pino de trava de novo e fechamos a conta por aqui. A gente vai botar, movimentar as rodas e ver como é que vai ficar a folga aí daqui. Depois a gente dá uma voltinha e vê se melhorou mesmo a direção como promete. Bom, galera, agora é lá o pino de centro instalado, como vocês estão vendo ali, né? Então vamos fazer aquele teste de novo. Eu vou movimentar a roda aqui, pra um lado e pro outro e vamos ver se vai ter algum movimento lá no pino, ó. Pra um lado e pro outro e pro outro. Daqui o pino, o outro ali, ó, vamos ver. Ó lá. Movimento zero. A única folga que eu ainda tenho aqui é do embuchamento, mas isso aí eu vou trocar logo mais. Mas a nossa direção com certeza vai ficar muito mais precisa agora, depois disso aí. E já deu pra sentir que ficou bem mais leve. Então, mais uma etapa aí da Kombosa concluída com sucesso. Então, gurizada, agora a gente vai entrar na Kombi aqui e vamos torcer o volante com as rodas do chão. Vamos ver se a gente consegue manobrar, porque antes era impossível. O carro parado não tinha jeito, era tão duro, tão duro de manobrar. E assim, ó, eu desistia de estacionar em certos lugares. Preferia andar duas, três quadros a mais do que ter que manobrar o carro. Agora o carro no chão parado, vamos ver se a gente consegue movimentar o volante. Vamos lá. Ó lá. Estressou tudo pra um lado. E estressou tudo pro outro. Então, 70% dos meus problemas com direção estão resolvidos. O resto a gente vai resolver assim que trocar toda aquela parte de embuchamento por pivôs. Que é um kit que eu já vi no Mercado Livre. Achei bem interessante, tá em torno de R$800. E a gente vai fazer isso também. E na sequência, nos próximos vídeos, isso vai aparecer aqui também. Não digo que vai ser logo, porque, como vocês sabem, eu ainda estou procurando galpão pra oficina. Assim que vão encontrar, a gente trabalha um pouquinho, levanta uma grana e aí vai esse vídeo. Então, se você é novo por aqui, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais e pra algum amigo que tem uma combosa que tá enfrentando esse problema com direção. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.